Olá, meu nome é Patrícia Castro, a sua consultora imobiliária em Portugal. E hoje nós atravessamos o Rio Tejo, no outro distrito, para mostrar para vocês uma cidade encantadora da costa portuguesa. Vamos por aí? Atendendo pedidos, hoje eu estou em Setúbal, e essa é a série Patrícia Castro Por Aí. Se você gostou da ideia, comenta aqui qual o próximo lugar que você gostaria de conhecer comigo. Setúbal é rica em história e cultura, com vários pontos de referência que atraem visitantes de todo o mundo. Aqui está o Forte de São Filipe, uma fortaleza do século XVI, com vistas panorâmicas da cidade e do Estuário do Sado. Está situado nessa área verde, que é o Parque Natural da Rábida, onde também encontram-se praias de extraordinária beleza e qualidade ambiental, como Galapinhos, Figueirinha e Portinho da Rábida. A Serra da Rábida é muito procurada por praticantes de esportes, como BTT, escalada e montanhismo. E uma curiosidade, assim como no Cassino Estoril, aqui também foi gravada uma cena do filme de James Bond, em 1969. A combinação das águas de tons azuis com a fina areia branca e o verde da vegetação dão às praias de Setúbal um look paradisíaco difícil de igualar. São 45 quilômetros de costa atlântica, enquadrada por delicadas dunas de areia e arribas fósseis de tons ocre. Uma dica é conhecer as praias de Setúbal em um passeio de caiaque pela costa e assim descobrir algumas das praias e grutas mais secretas da Rábida. Ou então um passeio de barco para observação dos famosos golfinhos do Estuário do Sado. Já imaginou? Setúbal também tem uma grande variedade de serviços, o que torna a vida aqui muito mais conveniente e agradável. O mercado do livramento, por exemplo, é um dos melhores mercados de peixe do mundo. Para a sua saúde pública, temos o Hospital de São Bernardo, que oferece serviços médicos abrangentes e está em obras de ampliação para os serviços de urgências e pediatria. Já a educação é um pilar importante aqui em Setúbal e a cidade conta com várias escolas primárias, secundárias e até internacionais de alta qualidade. Para o ensino superior, temos o Instituto Politécnico de Setúbal, que é uma instituição pública e oferece uma variedade de cursos em várias disciplinas. Para quem gosta de viajar ou precisa se deslocar a trabalho, Setúbal é muito bem servida de transportes públicos. A estação de Setúbal oferece fácil acesso a Lisboa e outras cidades próximas. Vale lembrar que a partir de agosto desse ano, está válido o passe ferroviário com custo único mensal de 49 euros para utilizar todos os comboios regionais do país, o que vai facilitar ainda mais esses deslocamentos. Além disso, a autoestrada A2 liga Setúbal a Lisboa em menos de uma hora. Aqui na zona do Centro Histórico de Setúbal, que chamam de Baixa de Setúbal, podemos encontrar imóveis T3 com valores entre 300 e 450 mil euros. Se nos afastarmos mais um pouco, conseguimos preços mais acessíveis. O que faz de Setúbal um lugar especial para viver é a qualidade de vida. Aqui você pode curtir uma refeição maravilhosa em um dos muitos restaurantes de frutos do mar. Não deixe de provar o famoso choco frito à moda de Setúbal. Passear pela marina ou simplesmente relaxar em um dos belos parques. Sem falar nas praias, uma mais lindíssima que a outra. Aqui onde estamos agora é a Praça do Bocagem, em homenagem ao poeta português. Agora me diz, você viveria aqui? Eu sou a Patrícia Castro, a sua consultora imobiliária em Portugal. Espero que tenham gostado e nos vemos por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.